Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum e começamos ouvindo o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que traz para nós um problema fundamental e o problema fundamental do livro de Jó é por que o inocente sofre, por que o pobre sofre, por que os pequenos sofrem, por que os desprotegidos sofrem. Isso é o que pergunta, é a grande pergunta do livro de Jó e que quer destruir uma teologia muito forte no tempo de Jó e também muito forte ainda chega no tempo de Jesus e ainda chega até nós que é a teologia da retribuição. Segundo a qual, quem sofre merece o sofrimento. E as pessoas até internalizam isso. É a grande pergunta que fazem para o Jó e que os amigos do Jó, quando vão visitá-lo, perguntam para ele mas o que você fez de errado para estar sofrendo assim? Qual foi o teu pecado? E o Jó vai dizendo, mas eu não fiz nada, eu não pequei, não fiz nada. Então foi teu pai ou tua mãe. Ou não, foi o teu avô ou tua avó. Porque alguém fez alguma coisa errada, por isso você está sofrendo. E busca a razão do sofrimento em quem nós só encontramos a fonte do amor. Por isso que o Jó briga e luta e repele essa teoria da retribuição. Quem conhece e lê o livro de Jó vai ver que essa é a grande questão, a grande luta. Por que o pobre sofre? Por que o inocente sofre? Não é porque Deus quer. Não é porque a pessoa merece. Eu fiquei até surpreendido com uma reportagem que ontem estava nos portais, e especialmente em um, em que o jornalista foi perguntar para o catador que estava embaixo do viaduto onde foram colocadas as pedras e ele pôs na matéria toda a explicação dizendo que o catador acha que merecia aquelas pedras e que achou errado que foram tiradas, que deveriam de ter ficado lá. Eu acho interessante que esse jornalista não foi capaz de perceber que a pessoa está se culpando, que a pessoa está achando que merece o sofrimento e ele acha isso mesmo. E o jornalista escreveu tudo isso achando, sem questionar e sem perguntar, por que a pessoa que está na rua sofrendo merece sofrer. Ah, ele está sofrendo por culpa dele. O sofrimento é porque ele merece sofrer. Ninguém merece sofrer. Ninguém merece sofrer. Nós precisamos especialmente defender os mais pobres, os mais fracos, os pequenos e os abandonados. E nessa mesma matéria me surpreendeu também que o jornalista que pôs a matéria no UOL colocou lá que ele perguntou para um dos moradores de rua se ele sabia quem era o Bruno Covas. Ele disse, não, não sei. E também perguntou, e você sabe quem é o Padre Júlio? Não, também não sei. Ele disse, ele muito menos sabe quem é o Padre Júlio. E o que eu fiquei surpreendido é que ele não precisa saber quem eu sou. Eu preciso saber quem ele é. Ele não precisa saber quem eu sou. Eu não saio dando cartãozinho com o meu nome. Ele não precisa saber. Eu tenho que saber que ele é meu irmão. Mesmo que ele não saiba quem eu sou. Eu tenho que saber quem ele é. Essa que é a questão. Eu tenho que procurar entender o sofrimento dele. Ah, mas ele errou. Ah, mas isso e aquilo. Muita gente fica arranjando desculpa para o sofrimento dos pobres. Todo mundo diz, ah, mas eu conheço uma pessoa que fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Nós vivemos numa estrutura de injustiça. Numa estrutura de pecado. Numa estrutura de sofrimento. E quem está sofrendo é meu irmão. Quem está sofrendo é alguém semelhante a mim. Nós cantamos no salmo. Louvai a Deus porque ele é bom. E conforta os corações. Deus conforta os corações. Sem olhar para o nosso mérito. Olhando para a nossa necessidade. A meritocracia entrou tanto na nossa cabeça. Que nós não conseguimos pensar com a gratuidade. Nós não conseguimos pensar num Deus que ama. A partir da nossa necessidade. E não a partir do nosso mérito. Nós temos repetido isso tantas vezes. Veja o que nós cantamos no salmo. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. É assim o amor de Deus por nós. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que nós sabemos que nos ama. Que conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Seu saber não tem medida nem limite. É a ação do amor. É a ação do amor. E como nos diz Paulo hoje na carta aos coríntios. Ninguém está a serviço dos irmãos. No anúncio da boa nova do evangelho. Para buscar glória. Para buscar sucesso. Eu comentava com a nossa equipe de comunicação. Antes da missa. Nós dizíamos. Nossa essa semana foi dura e intensa. Mas que atrai. Amor e ódio. Atrai amor e ódio. As ações da pastoral. A ação de defesa dos pobres. As ações de defesa de direitos humanos. A defesa dos que sofrem mais. Atrai. Ódio. Também. Atrai amor. Mas também atrai ódio. É uma necessidade. Como diz. Uma imposição. Ai de mim. Se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Se eu não anunciar. E não denunciar. As injustiças. As maldades. As estruturas. De pecado. E de maldade. E o que é interessante. Nós vivemos num sistema. Que ao invés de pegar o conteúdo. Quer destruir a pessoa. Então você faz uma denúncia. Um anúncio. Logo aparecem aqueles que querem destruir. O que está falando. Destruir. Aquele que está anunciando. Por isso Paulo nos diz. Com os fracos. Eu me fiz fraco. Com o fraco. Eu me fiz fraco. Para ganhar os fracos. Com todos. Eu me fiz tudo. Para certamente. Salvar alguns. Por causa do evangelho. Eu faço tudo. Para ter parte nele. Muitas coisas. Nós temos que enfrentar. Não porque. São de gosto. Ah eu gosto de fazer isso. Por isso eu vou fazer. Mas é uma. Imposição. É uma necessidade. Nos mobiliza. E nós. Cantamos. Também na aclamação. O que nos diz. No evangelho de Mateus. O Cristo tomou. Sobre si. Nossas dores. Entregou. Seu corpo. As nossas fraquezas. É o que temos. Sempre repetido. Nós não lutamos. Para ganhar. Porque nós sabemos. Que vamos perder. Sempre. Ou na maior parte das vezes. Nós lutamos. Para sermos fiéis. Até o fim. O evangelho de Marcos. Deste domingo. É desconcertante. Como dizem. Os comentaristas. Do evangelho de São Marcos. O desconcertante. Evangelho de Marcos. Ele. Nos tira. De todas as nossas. Seguranças. Nós estamos. No capítulo. Primeiro. Do evangelho de Marcos. Que é o evangelista. Desse ano. Vimos o que aconteceu. Quando Jesus. Foi na sinagoga. Como não deu certo. E ele foi na sinagoga. Ensinar. Prestem bem atenção. Nessa palavra. Ensinar. Ensinar. Quer dizer. Atualizar. A partir. Do que já se crê. Daquilo que eles já. Tinham como fé. Ensinar. A partir. Do que está. Na primeira aliança. No antigo testamento. E Jesus. Normalmente. Nos ambientes. Religiosos. É um fracasso. Por isso. Diz aqui o texto. Jesus saiu. Da sinagoga. Jesus saiu. De lá. Não tinha dado. Uma coisa muito certa. O demônio. Apareceu lá. Na pessoa. Gritando. Contra Jesus. E Jesus saiu. Da sinagoga. E é interessante. Ele tinha chamado. Quatro. O Tiago. O João. O Simão. E o André. Os dois. De nome. Judeu. O Tiago. E o João. Estavam com ele. Na sinagoga. Eram religiosos. E eles saíram de lá. E foram para a casa. Do Simão. E do André. Que são nomes gregos. E que não eram tão religiosos. Como o Tiago. E o João. E ele foi na casa do Simão. Porque a sogra do Simão. Estava de cama. Com febre. E é interessante. Eles começaram a perceber. A novidade de Jesus. Eles contaram para Jesus. Porque uma mulher. Nessa cultura. Não significa nada. E doente. É. Significa nada. Para menos. É para baixo. Não significa nada. Mas eles contaram isso para Jesus. E o que Jesus fez. Sendo um sábado. Um dia em que era proibido. Curar. E que era proibido. Visitar doentes. Por isso que Jesus. Sempre mostra. O amor vem sempre antes da regra. O amor vem sempre antes da regra. E eles contaram. E que Jesus fez. Se aproximou. É isso que Jesus faz. Se aproxima. E faz o que não era para fazer. Segurou na mão. Primeiro que era uma pessoa doente. Uma mulher. Estava impura. Em estado de impureza ritual. E Jesus vai. E quebra todas as regras. Vai na casa. Vai perto da mulher. Se aproxima dela. E segura na mão. E ajudou-a. A levantar-se. E livre da impureza. Ela se torna uma diaconisa. Ela se coloca a servir. E começou a servi-los. Isso que deve fazer o diácono. Ser o servidor do amor. Começou a servi-los. E a tarde. Depois do pôr do sol. Levaram a Jesus. Todos os doentes. Todos os debilitados. Todos os enfraquecidos. Todos os quebrados. Todos os que estavam. Como diz o texto. Possuídos pelo demônio. Estavam divididos. Atormentados. Ou como diz o profeta Ezequiel. Nessa questão. Estavam todos necessitados. E a cidade inteira. Vejam que coisa interessante. A cidade inteira. Se reuniu na frente da casa. E Jesus. Curou muitas pessoas. Expulsou os demônios. E não deixava que os demônios falassem. Porque eles sabiam quem ele era. Falavam que ele era o Messias. O filho de Deus. E logo eles entendiam isso. Então ele vai ser poderoso. E Jesus nunca quer ser poderoso. Jesus sempre quer ser amoroso. Jesus aqui nesse texto. Fez um sucesso tremendo. Mas não quis. Nem o sucesso. Nem o poder. E de madrugada. Quando ainda estava escuro. Ele foi rezar num lugar deserto. Toda vez que mostra. No evangelho de Marcos. Que Jesus vai rezar num lugar deserto. É porque está havendo um grande perigo. Por isso que Simão e seus companheiros. Foram à procura de Jesus. Foram ao encalço de Jesus. Foram atrás dele. E quando o encontraram. Disseram. Oh. Está todo mundo te procurando. Você está fazendo sucesso. Vamos aproveitar essa. Vamos fazer uma coisa aí. Agora nós vamos tirar o pé da lama. Deu certo. Vamos fazer um sucesso. Está todo mundo te procurando. E Jesus rompe com isso. Rompe com o poder. Rompe com o sucesso. Ele diz. Vamos a outros lugares. Vamos nas aldeias da redondeza. E aí vem a grande diferença. Ele diz. Devo pregar ali também. Pois foi para isso que eu vim. A tradução correta seria. Foi para isso que eu saí. Devo pregar ali também. Ele não fala mais ensinar. Porque quando ele foi ensinar na sinagoga de Cafarnaum. Não deu certo. Pregar é anunciar a novidade. A novidade do amor. A novidade que liberta. A novidade que tira toda forma de imposição. Toda forma de submissão. De subjulgar. E andava por toda a Galiléia. Pregando. Nas sinagogas. E expulsando demônios. Que coisa. O Marcos aqui faz uma denúncia gravíssima. Ele diz que no ambiente religioso. É onde se aninhavam os demônios. Os demônios tinham seu ninho. Nos ambientes religiosos. Às vezes eu acho que ainda a gente fica desse jeito. Eu vi hoje uma pessoa me mandando insistentemente mensagem. Desde de manhã. De padres e emissoras católicas. Falando contra a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade nem começou ainda. Vai ser uma campanha ecumênica esse ano. E já tem grupos extremamente religiosos. Que devem ser onde se aninham os demônios. Falando contra a campanha da fraternidade. Falando contra o ecumenismo. É fundamental no cristianismo a dimensão ecumênica. E é uma dimensão fundamental na nossa fé. Além do ecumenismo. O diálogo religioso. E o diálogo com o mundo. Com a cultura. Jesus abre o caminho. Não fecha. Jesus abre os horizontes. Não fecha. Jesus abre a nossa mente. Não fecha. Jesus é luz. Ninguém pode dominar a luz. Ninguém pode esconder a luz. Jesus é luz esplendorosa. Para todos. Não para alguns. E ninguém é dono dessa luz. Essa luz é gratuidade de amor. Essa luz é abertura para todos. Não exclui ninguém. Esse é um critério fundamental para a nossa fé. A nossa fé não é de exclusão. É de comunhão. É de solidariedade. É de evangelho. Que como nos diz Paulo e ouvimos. É força de transformação. É de humanização da vida. Que nós possamos. Nesta celebração do quinto domingo do tempo comum. Ter a força do amor. Que não tem medo de ser fraco. O amor nos torna vulneráveis. O amor nos torna pequenos. O amor nos torna frágeis. Por isso que tantas pessoas têm medo do amor. E tantas pessoas têm medo do amor. Como dimensão pessoal. Como dimensão social. Como dimensão política. Porque o amor nos torna vulneráveis. E nos faz pensar no outro. Mesmo que o outro não nos conheça. É o amor de gratuidade. Total. Completa. Absoluta. É isso que nós pedimos. É isso que nós buscamos. Amém.